Música Estamos em Perdizes, zona sul de São Paulo. Hoje eu vim pra cá pra te convidar pra dar um passeio comigo. Vou te apresentar uma casa, mas não é uma casa qualquer. É uma verdadeira viagem ao passado. Uma volta à história do povo brasileiro. E você não perde por esperar. Música Aparelhos de TVs antigos, vitrolas, fotografias, placas, memórias. Música Quem um dia poderia imaginar que a iniciativa do paraibano Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, em 1950, mudaria completamente os costumes de uma sociedade e se tornaria hoje algo indispensável. Lágrimas, sorrisos, gargalhadas, emoção. Mais de 60 anos em que você faz parte de uma história mágica. O mundo mágico da televisão. Um mundo de fantasias que passou por uma verdadeira revolução durante anos e ganhou um poder impossível de descrever. Parte dessa história é exibida no Museu da TV, presidido pela atriz Vida Alves, uma das mais reconhecidas artistas do país. Um lugar que dispensa explicação. É como se cada objeto tivesse a capacidade de descrever a grandiosidade deste mundo mágico. E olha, eu devo confessar que aqui qualquer adulto se sente uma verdadeira criança num parque de diversões. Muito boa noite, meu amigo. E aí, minha amiga, o nosso encontro de todo final de noite. Nosso ponto de encontro, Programa Ponto de Equilíbrio. E agora você já sabe, é novo horário. Segunda a sexta-feira, à meia-noite. Acesse o nosso site, www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você pode sugerir, criticar, acesso ao Facebook, Twitter, e-mail, os programas aqui diretamente do canal do YouTube, você pode assistir. Acesse o nosso site, www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo em nosso programa uma figura importantíssima, que fez e continua fazendo a história da televisão brasileira. Eu recebo no nosso estúdio, com muito prazer, Vida Alves. Vida, um prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme poder contar com a sua presença aqui, com o nosso telespectador hoje. Eu é que estou toda vaidosa de ser tão bem recebida. Estou adorando. O nosso papo lá na sua sala foi muito gostoso, Denis. E estar aqui com o seu público à meia-noite é gostoso. Muito obrigado. Pra você mais jovem, pra você mais velho, quem sou eu pra poder te falar quem é Vida Alves? Não preciso. Pra você mais novo, eu vou tentar abreviar um pouquinho a história dessa figura maravilhosa. Essa figura que se confunde com a história da televisão brasileira. A Vida foi protagonista da primeira novela do Brasil em 51, né, Vida? Exatamente. Na extinta TV Tupi. Exatamente. Porque nós fazíamos... Acho que nós éramos um pouquinho amalucados. Todos. Éramos garotões, 18, 19, 20. O diretor artístico tinha 22 anos. Só Cassiano Gabos Mendes. E éramos pobres no sentido de material, de câmera, só três. Enfim, uma dificuldade imensa pra tudo. Ao vivo. Então, fazia-se um programa no horário noturno pra começar, depois foram esticando. Mas, após o programa, entravam os maquinistas, desmanchavam tudo, pro dia seguinte montar outros programas. Então, não tinha lugar pra novela. Walter Foster conseguiu, a duras penas, convencer o diretor-geral de que era possível fazer uma novela como quem faz uma estradinha, pequena. Ou seja, principiar pequena. Sem imaginar que ia depois tomar conta da televisão e até ficar internacional como ficou. Virar essa mania, né? Hoje, a novela é um carimbo da televisão brasileira, não é? É, lógico. Mas não era. E eu fiz a primeira novela. Isso em 51, na extinta TV do Pico. Mas era uma vez só por semana. Minto. Duas vezes por... Minto não, me engano. Deixa eu ser delicada comigo. Era duas vezes por semana, capítulos de 20 minutos, pouca coisa a mais. E o diretor-geral deu para o Walter Foster o direito de ter apenas 10 ou 15 atores e apenas 3 cenários. Imagina, hoje em dia, uma novela com 3 cenários e 10 ou 15 atores. Hoje, os núcleos de novela, qualquer núcleo que é composto por 5, 6 núcleos de uma novela, tem muito mais do que isso, né? Muito mais. Uma novela gasta hoje por capítulo 500 mil. Chega-se até a falar em um milhão por capítulo. Nós, eu repito, nós éramos pobres, mas como éramos jovens, o Cassiano Gabos Mendes resolveu apegar-se a grandes autores e adaptar para programas grandes os melhores autores de livros ou do teatro ou do cinema. Eram essas as obras adaptadas para o grande teatro que ia uma vez a cada 15 dias, que era o TV de vanguarda. TV de vanguarda. E mesmo antes da primeira novela, ele já tentou uma primeira ou duas, acho que duas, dois teatros para ver, porque ele gostava, era dessa parte teatral. Nós viemos do rádio, onde o rádio teatro era o principal. Então, começamos a fazer televisão pensando em teleteatro. E tinha a radionovela, não é, vida? Tinha. A radionovela que para a grande maioria do público não deve nem saber o que é. Era a mesma coisa, lido com papel e com só o som do rádio. Mas o rádio entra mais, é um veículo mais quente do que a televisão. E por quê? Porque o rádio precisa que aquele que está assistindo imagine. Imagina se eu estou ali numa cena de amor. É claro que cada um imaginará o meu galã ou a mim própria do jeito que quiser. Do jeito que gostar. E quando é televisão, está ali escarrado, como é que é. É, aí tem que aceitar, é aquilo lá mesmo. É aquilo lá, enfim. Você falou em rádio. Você começou sua carreira no rádio. Sim. Com quantos anos, vida? Acho que eu tinha dez. Dez anos. Qual rádio? Rádio São Paulo. Porque eu morava perto e a minha mãe havia ficado viúva e precisava que os filhos colaborassem um pouquinho. Porque ela ficou viúva aos 30 anos com cinco filhos. Não é fácil. Ou seja, toda dificuldade do mundo, embora estivéssemos morando em casa da minha avó, minha mãe precisava colaborar. E os filhos, assim que foram crescendo, precisavam trabalhar. Eu fui com a minha irmã menor, a rádio São Paulo, fizemos um teste e a poema Alves, minha irmã, os nossos nomes são todos assim. Poema. O nome da sua irmã, poema e o seu vídeo. Poema, o nome da minha irmã. Ela foi aprovada. E a vidinha, não. Mas a vidinha voltou no outro dia, no outro dia. Acho que enchi a paciência deles. Eles arranjaram um papel de menino numa novela. Na rádio novela. Na rádio novela. Quer dizer, você insistiu. Não foi na primeira que você... Não foi aprovada de existir, já jogou a toalha, não. Você gostava e insistiu. Característica minha, não sei se eu sou teimosa, se eu sou antipática ou se eu sou louca. Quando eu quero uma coisa, eu não estou há 20 anos à frente da ProTV, que é uma associação que reúne os antigos da televisão e os novos também. Querendo fazer o museu da televisão, batendo em tanta porta e sonhando. E quem sonha, talvez consiga. Então, Vida, você estava falando a respeito do museu da televisão, da sua fundação, da ProTV. Queria que você passasse um pouco para o nosso telespectador. O que é, onde é, como funciona, se pode, se tem o acesso. Por favor, fique à vontade. Nós temos o coração grande e a sede pequena, porque a sede fica dentro da minha casa. É claro que a minha casa é grandinha, mas por grandinha que seja, a associação deveria ter um espaço público. E acontece que ela é também numa zona residencial. Então, sem placa, sem nada, temos visitação constante e estamos, na verdade, trabalhando em cinco frentes. Eu gosto de falar isso porque não parece. Como é que pode tentar e dizer que existe há 20 anos faz o quê? Pois bem, trabalhamos na sede central, que é na minha residência no Sumaré, onde recebemos visitações. Muitas, muitas. Semana passada tive um grupo de 25 estudantes de 14 anos, mais ou menos, querendo saber sobre televisão. Comigo. Eu falei, não vou passar para eles, coitado dos meninos, não vou passar para eles datas, nomes, porque eles vão ficar atordoados e vão ficar distraídos. Eu falei, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E eles, ué, a senhora, eu falei, para começar, não me chamem de nada, me chamem de vovó, que tal? Gostaram. Aí já comecei a amansar os bichos. Já quebrou o gelo. Já comecei a amansar os bichos. Vamos fazer um programa de televisão. Ah, eu quero ser artista, ah, eu quero ser... Começaram assim. Aí eu falei, não, vamos fazer um programa de calouros. Quem sabe cantar, quem sabe apresentar, quem sabe contar uma piada, fiz o melhor programa de calouros possível, cujo prêmio era só um bombom. Porque eu não tinha pensado no prêmio, nem a minha secretária, nem ninguém. Ela saiu e emburlou o bombom, assim, ficou parecendo uma coisa, era só um bombom. Da minha casa, lá de cima, que ela foi lá, picou. E ganhou uma apresentadora mirim. Que foi toda, porque eu arranjei um microfone, claro, sem ligar. E ela, aqui estou para apresentar o programa. Inventou o nome e apresentou um cantor. Foi ótimo. Depois, eu falei, como eu não tenho bombom para todo mundo, eu tenho beijo. Não falam que eu sou a mulher do beijo. Fez fila, sentaram no colo, beijaram, 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 que eu queria até limpar a cara. Eu falei, chega, molecada, chega. Não chega, vovó, eu quero ficar, vovó. Sentados no meu colo. A diretora falou, não sei como é que eu vou levá-los embora. Eles estão adorando. Se isso é televisão, eles vão querer ser artistas. Eu falei, sejam, mas sejam mais espertos do que eu. Porque eu sou artista, mas sou artista daquele tempo antigo. Que o gostoso é fazer, não é ganhar. Posso abrir um parênteses, Vida? Você falou do beijo. A tua história na televisão é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa falar. Ela fez inúmeras novelas. Ela participou de inúmeros programas. Ela acompanhou a história da televisão brasileira e acompanha até hoje. Mas tem certas coisas que a gente faz e fica marcado, fica carimbado. Então, a vida protagonizou o primeiro beijo na história da TV brasileira. Era isso que ficou marcado, não é? Claro que você ia perguntar. Porque a criançada que eu estava elogiando, quando eu me cansei de tanta coisa, eu falei, agora façam perguntas. Um deles, como foi o primeiro beijo? Imagina se você, Denis, ia ser diferente. Espanta a todos. Mas juro que foi comedido, romântico, simples, técnico. Só. Mas é, ficou marcado. Porque foi um paradigma que se quebrou. Eu falei que 62 anos depois, o doutor Denis, esqueci o sobrenome, Munhoz, fosse me perguntar sobre isso. Minto, todos querem saber como é que você teve coragem. Tive. Claro, que depois, primeiro eu estava com medo do marido, eu já era casada. Ah, você já era casada. Já era. Mas depois, eu fiquei com medo de todo mundo, né? Então, o que que eu fiz? Como eu tinha bebê, eu tinha casado e tinha filhinho, preciso ficar na minha casa. Não atendi telefone, mandei avisar que eu não estava boa. Mentira. E não atendi, eles esqueceram e não me encheram. E a história da TV com a Tupi, vida? A Tupi, ela passou, isso eu presenciei, fiquei lá algum tempo. Mas ela passou uma fase muito romântica, mas uma fase muito difícil. Mas o que a gente notava, vida, é que existia um comprometimento do artista, do diretor, do produtor, com a televisão, com aquilo que você falou, com a vontade de fazer televisão. Mesmo porque atrasava salário, o pessoal trabalhava, tinha uma série de problemas lá. O caixa da Tupi, o pessoal, me lembro na minha época, o apelido era limpador de parabrisas. Quando estava chegando, ele já fazia assim, que não tinha o pagamento para fazer. Mas a gente notava que dizia, se a vontade do artista fazer acontecer, como é que era isso de vida? Eu, como eu digo, ou éramos loucos, ou jovens demais, nós só, olha só, vou te contar uma coisa que eles fizeram, os diretorzões, espertamente nós achamos ótimo. No meu eu tinha registro, eu trabalhei sempre em rádio, em empresas grandes, então eu não sou daquelas atrizes de teatro que não tinham, eu sempre estive. Mas quando chegou a TV Tupi, primeiro Rádio Tupi, onde eu fui trabalhar, no meu, na minha carteira estava escrito Vida Alves, que é o meu nome mesmo. Vida Amélia Alves. Amélia é o nome da minha mãe e eu não gosto que me chame de Amélia, porque eu penso que é ela. Não sou eu, eu sou Vida Alves. Pois bem, eu tinha escrito lá, atriz, apresentadora, escritora, diretora, produtora de rádio. Tudo isso. Não é como hoje, tem cada um uma função, tudo isso. E aí eles pegaram todas as carteiras e escreveram, E de televisão. E nós achamos bom. Ninguém perguntou, vão pagar mais? Ninguém perguntou. Porque só o que nós não queríamos era, eles vão fazer televisão? E eu, não. Ah, mas será que eu estou tão feia? Será que eu sou bonitinha? Eu achava que eu era bonitinha. Então, puseram eu logo na televisão. As novelas mais famosas? Sem ganhar nem um tostão a mais. A mais do que nada. As novelas mais famosas que você participou? Vou falar os grandes teatros mais famosos que eu participei. Porque novela para nós, a primeira, eu não me lembro nem o papel uma vez, o Walter Foster, que foi o fundador de novela, era muito meu amigo, morava até perto da minha casa. Eu casei no cartório da mulher dele, a Branca. Então, ele que fez o começo da novela, ia muitas vezes, enquanto estava vivo, comigo nessas entrevistas sobre beijo, sobre novela. E eu disse, Walter, conta para mim o enredo na novela, porque eu esqueci. Como eu faço? Se me perguntar, ele falou, inventa a vida, porque eu também não lembro. Improvisa. Improvisar. Não. Tinha script. Não era improvisada. Mas se não lembrava? Mas passou tanto tempo, a gente esqueceu. Esqueceu. Agora, você me perguntou as principais. Eu vou falar dos grandes teatros, do TV de vanguarda. Eu fiz Madame Butterfly, eu. Eu fiz a Dama das Camélias, eu. Eu fiz uma porção de outras. E a televisão, durante todos esses anos? Vamos esquecer um pouquinho a parte de tecnologia, porque isso mudou tanto que... Isso não tem comparação. É, não dá nem para a gente... Agora, é fácil. É fácil. E os meninos que estão me olhando agora meio espantadinhos, porque eles estão pensando. Essa mulher deve regular pouco, né? Porque ela fala de coisas tristes, achando graça. Claro. Já passou, faz tanto tempo, está tudo ótimo. Pergunte para eles sobre telefone. Agora, eles têm uma coisinha que é telefone, que é celular, o celularzinho, que conversa com não sei quem, que escreve... É um terminal de computador. Eu não gosto. Eu não gosto, porque me confunde a cabeça, mas eles adoram. Não é assim? Pois bem, a mesma coisa é a televisão. Chateaubriand foi aos Estados Unidos e comprou três câmeras. Só. Assiste a Chateaubriand, fundadora da Tupi, né? Hã? Assiste a Chateaubriand, que foi o fundador da Tupi. Que foi o dono. Comprou três câmeras, comprou mais alguma coisa, enfim, o necessário. Aí, eles inventaram de fazer futebol pertinho, porque Tupi era no bairro do Sumaré, que ainda está lá, e o futebol era no Pacaembu. Não dá dois quilômetros. Mas o que eles faziam? Tirava a emissora do ar, ficava só um chuvisquinho. Punham as três câmeras no caminhão, um caminhãozinho, ainda não era um caminhão de externo. Não era unidade de externo, era caminhão mesmo. Não, era um caminhãozinho. Punham as três câmeras, ia lá o técnico, não sei quem ia, essa parte não sei, até o Pacaembu. No ar, só o chuvisquinho. E todo mundo assistindo o chuvisquinho. Aí, montava, transmitia o jogo, acabava o jogo, colocavam todas as câmeras outra vez, levavam pelo caminho, chegavam no estúdio, montavam, continuavam a programação. Mas uma coisa que o nosso telespectador deve conhecer... Agora, isso que eu te disse, que assistiam o chuvisquinho, assistiam. Não, o nosso telespectador não deve ter essa informação, mas a televisão, na década de 50, de 60, ela começava a funcionar tarde, não? Ela funcionava acho que seis da tarde que começava. Não, oito às dez. Das oito às dez da noite. Depois foi sete às dez. Depois, sete às onze. Depois, quando foi às seis horas, eu fico toda lisonjeada, porque foi com uma novela escrita por mim. Com o elenco infantil. Qual novela? Em que fez, chamava Ciranda Cirandinho. Em que fez quase a estreia artística, Débora Duarte. Débora Duarte. Ou seja, sou velha, né? Mas a minha bisnetinha, você não perguntou. Mas é a única coisa que eu adoro falar. Ela fala, Bisa, você é tão velhinha, mas você é lindinha. É verdade. Verdade, verdade lindinha. Eu acho ótimo, porque acho que elogio maior nunca nenhum rapaz falou para mim, nenhuma mulher, nem a minha mãe. Vidinha, vida, você é tão velhinha, mas é lindinha. E naquela época, vida, como era fora da TV? Você é uma atriz, você já conhecida. Como era fora da TV? É como hoje, o público ia atrás, autógrafo, falava, reconhecia, você estava jantando, ia lá, te abordava, queriam falar. Como é que era naquela época? Era. Em tamanho menor. Porque o número de televisores hoje no Brasil é quase igual ao número de habitantes. No primeiro dia, ou nos primeiros momentos, vamos dizer, 15 dias antes, uma pergunta atroz. Acho que foi o Lima Duarte. Quem é que vai assistir nós? Ninguém tem televisão. Ele falou isso para o Chateaubriand, né? Ele falou isso, acho que foi o Chateaubriand. E aí o Chateaubriand pegou um avião, comprou 20 aparelhos. Deu um, parece que para o Roberto Marim, um pôs na sede central das emissoras associadas, um na cidade do Jardim, sei lá, outro no MAP, que era um grande... Um grande magazine no centro de São Paulo. Bom, nós, eu vinha a ter mais rapidamente que os outros, porque eu casei com um engenheiro que veio para montar, então ele gostava, acabou criando uma fábrica de televisores. Erga, o nome da fábrica, meu marido já é falecido há muito tempo. Ou seja, eu ainda depois de um ano, talvez, ou menos, não me lembro, compramos ou ganhamos ou fabricamos, porque meu marido fabricava, mas não foi o aparelho dele, foi algum. Mas os outros não tinham, nem nós tínhamos televisão. O normal era mais ou menos um televisor por quarteirão. As pessoas se reuniam na casa de quem tinha televisão. É lógico, me chamava televizinho. Televizinho, exatamente a expressão. O maestro Dorsey, pai da Sônia Maria Dorsey, que foi a primeira carinha infantil a aparecer na televisão, comprou ou ganhou, acho que ganhou, um televisor. Punha na janela para o lado de fora. Quando não chovia, acredito. Aí os vizinhos iam. Ah, eu vou na casa da Sônia Maria, porque dentro da sala não dava, então pôs para a rua. Para o pessoal poder assistir da rua, porque era o único aparelho, provavelmente, num raio de um ou dois quilômetros. E hoje, não é? Hoje, numa casa... Tem mais que um. Tem mais que um aparelho, às vezes tem três, quatro aparelhos na mesma residência. Então, por isso, os fãs eram só as pessoas... Os fãs. Os telespectadores não eram fãs, eram pessoas que haviam comprado um televisor, porque só tinha nos Estados Unidos, na Inglaterra, esqueci o outro país, e no Brasil, que foi o quarto. Então, quem ia viajar para fora, comprava. O Brasil vai ter, comprava um aparelho assim. Porque um aparelho assim custava igual a um automóvel. Era muito caro. Muito caro. Então, o brasileiro, para comprar um automóvel, dá as tripas, se necessário. Ia comprar televisor? Não ia. Não é? E ainda muito acostumado com o rádio, não é, Vida? Lógico. Teve isso também. Muita gente preferiu ficar só em rádio. E nós, as mais meninas e bobas, quando o Chateaubriand chegou no quintal lá da Rádio Tupi, e nós estávamos jogando peteca, felizes, bobonas, no intervalo da novela de rádio. E falou para o Walter Foster, acaba com essa peteca, com essa mania, porque eu vou desmontar isso e colocar televisão. Aqui vai ser o primeiro estúdio. E o Walter Foster chegou para nós, acabou a peteca. Eu falei, mas que homem louco. Trocar por uma peteca que nós gostamos tanto, por uma caca, por uma porcaria chamada televisão, que nós não sabemos o que é. Entendendo o que aconteceu, o que era. Vai começar a conversar. É um aparelho que pega você e põe a tua imagem em todo lugar. Então, nunca mais vou na privada. Esse programa é a meia-noite, pode falar privada, não pode? Pode, pode ser. Exatamente assim. Quase fizemos greve. Quer dizer, foi uma surpresa. Ninguém sabia o que vinha pela frente. Ninguém sabia o que era. Estou falando, a gente ficou com medo de ir ao toalete. Agora falei mais elegantemente. Porque era o primeiro de ser filmada. Como que pega? Pega como? Mostra como? Não sabíamos nada. Nem o diretor artístico conhecia. Ele não foi. Ninguém pagou passagem para ele ver nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Qual era o outro país que tinha? Eu sei que nós fomos o quarto país. É, os Estados Unidos começaram em 1931, a primeira transmissão. Aqui no Brasil foi em 50, na Tupi. Sim. E a Record depois de 53. Acontece que houve uma guerra. Aí parou a televisão. É a década de 40. Os alemães estavam prontos para ter, mas com a guerra. Sei tudo. Porque eu sou presidente de uma associação que tem que saber tudo. Então, Vida, você estava falando sobre associação e estava falando sobre um local que também é a história da televisão. São Bernardo do Campo tem um local que... Nós temos cinco fontes de trabalho, não chama fonte, lugar, postos de trabalho. Primeiro, na sede principal, onde recebemos visita, onde recebemos emissoras de televisão, etc., etc. Temos uma outra sede em São Bernardo, chamada Cidade da TV. É um espaço maior do que a minha casa, é claro, dois mil metros, dois ou três mil metros. E dentro da Cidade da Criança, para quem vai lá conhece. Também tem visita. Temos um acertinho com a TV Globo e fazemos uma exposição itinerante. No momento, estamos em Portugal, em Lisboa. Temos um outro acertinho com a Secretaria. Tudo eu falo acertinho porque o dinheiro é sempre pouquinho. É pouco. A verba é pequena. Não me conformo eu mesma comigo. Sei tudo. Menos ganhar dinheiro. Mas o quarto é com a Secretaria de Cultura. Neste momento, estamos na cidade de Descalvado, interior de São Paulo. É itinerante? É itinerante. E quinto, temos a internet. Fazemos uma novela, não. Uma revista mensal em que eu redijo metade e outra metade eu distribuo. E fazemos outras coisas. Os meninos adoram. Eu não gosto. Mas não posso pagar. Paguei antes, agora não posso. Para imprimir o jornal. Então é online. É a tendência, não é? A tendência é essa. A gente gostando, não é? Eu tenho preguiça de ficar na frente lendo, vendo. Mesmo com preguiça, eu faço as biografias. Sabe quantas eu já fiz? Eu estou hoje exibida. 3.500. 3.500 biografias. Biografias. Dos artistas antigos, dos diretores, dos técnicos mais modernos. Enfim. Vida, nosso programa está acabando. Foi um prazer enorme ter te recebido aqui por mim. Eu ficaria aqui, passaria horas, porque eu tive o privilégio de ter alguns conhecidos em comum com a diva da época da Tupi. Você também foi artista. Foi, foi, né? Apresentador mirim. Infantil na década de 70. Na TV Tupi, eu sei disso. Na Tupi, na famosa Tupi. Puxa, porque conversando com a diva, a gente relembra tanta coisa com a vida. E com alegria, né? Porque coisas boas que aconteceram. Mas eu queria mais uma vez agradecer a tua presença. Não faça isso. Foi um prazer enorme te recebê-la aqui, Vida. Principalmente se você colocar aqui embaixo. Vai sair tudo. Do seu site, a fundação, telefone, endereço. A quem quiser conhecer a sede do Sumaré, telefona. Marca as minhas secretárias, minhas lá são educadas, simpáticas. E uma está comigo há 15 anos. Tem 30, entrou com 15. A outra tem 20, entrou com 15. Enfim, eles gostam de mim. Eu pago com beijo. Vida, prazer enorme te receber. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter comparecido ao nosso programa. Deus abençoe você. Obrigado. E você já sabe, todo final de noite, de segunda a sexta-feira, meia-noite, o nosso ponto de encontro, o programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Boa noite. Música Música